Gastar com as gatinha é crime aonde, parceiro? Só chandãozinho, tá ligado? Aí! Sei que tu gosta de potaria, sei que tu gosta de sacanagem Brota na base dos cria, nós te deixa a vontade Brota na base dos cria, nós te deixa a vontade Brota na base dos cria, nós te deixa a vontade Quer se mover com a Austrália da Fema? Vida rica de verdade Então brota na base Eu te peguei, não te assumi, tu ficou cheia de carro Calma vida, calma amor Calma vida, calma amor Era só um pente, mas você não acreditou Calma vida, calma amor Sei que tu gosta de potaria, sei que tu gosta de sacanagem Brota na base dos cria, nós te deixa a vontade Brota na base dos cria, nós te deixa a vontade Brota na base dos cria, nós te deixa a vontade Quer se mover com a Austrália da Fema? Vida rica de verdade Brota na base dos cria, nós te deixa a vontade Brota na base dos cria, nós te deixa a vontade Eu te peguei, não te assumi, tu ficou cheia de carro Calma vida, calma amor Calma vida, calma amor Era só um pente, mas você não acreditou Calma vida, calma amor Gastar com as gatinhas, crime aonde parceiro? Só chadãozinho, tá ligado? Aí!